Pela primeira vez o presidente russo Vladimir Putin apresentou condições do país para acabar com a guerra na Ucrânia. Já o presidente Vladimir Zelensky disse que os termos são ultimatos e disse que a proposta se trata do renascimento do nazismo. Nesta sexta-feira o presidente russo Vladimir Putin afirmou que o país está pronto para negociar um acordo de paz para colocar um fim à guerra na Ucrânia. Para encerrar o conflito o líder russo elencou duas condições, a retirada de tropas e a desistência da Ucrânia em entrar para a OTAN. Assim que Kiev disser que pode começar a retirar as suas tropas das regiões indicadas e desistir oficialmente dos seus planos de adesão à OTAN, iremos imediatamente, literalmente e naquele minuto, ordenar um cessar-fogo e iniciar conversas. Putin foi além e disse que não pensa apenas em uma pausa temporária na guerra, mas em acabar com ela de forma definitiva. Outro ponto levantado pelo líder russo foi a questão territorial. Para ele, os locais conquistados devem se manter com Moscou. É claro que os direitos, liberdades e interesses dos cidadãos de língua russa na Ucrânia devem ser plenamente garantidos. As novas realidades territoriais, o Estatuto da Crimeia, de Sebastopol, das Repúblicas Populares de Donetsk e Luhansk, das regiões de Kherson e Zaporizhia, devem ser reconhecidas como parte da Federação Russa. No futuro, todas estas disposições básicas e fundamentais devem ser registradas na forma de acordos internacionais fundamentais. Esta foi a primeira manifestação de Putin por um possível fim do conflito, mas ela foi rechaçada por líderes ocidentais. Putin ocupou ilegalmente território soberano e não está em posição de ditar à Ucrânia o que deve ser feito para alcançar a paz. Já o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky foi ainda mais duro na crítica e disse que este movimento é o renascimento do nazismo. Os termos não diferem de todos os ultimatos que foram feitos antes. A única coisa é que agora podemos, obviamente, ver que se trata de um renascimento do nazismo. O que Putin exige é que a gente dê uma parte dos nossos territórios, os ocupados e os não ocupados, e ele não vai parar com o conflito. Estas mensagens são as mesmas de Hitler, que há menos de 100 anos disse para entregar parte da Tchecoslováquia e que pararia com tudo. Estas são mentiras históricas. E quem está conosco para falar sobre as exigências de Vladimir Putin para este possível acordo de paz com a Ucrânia é o professor de Relações Internacionais da SPM, Gunter Hutzit. Professor, uma boa noite. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Boa noite, Renato. Boa noite a todos que nos assistem. Obrigado pelo convite. Professor, se a gente levar em consideração essas duas condições que Putin ofereceu para encerrar a guerra, que seria a retirada das tropas ucranianas de dentro de seu território, e também abandonar, de uma vez por todas, a intenção de integrar a OTAN, a gente pode considerar que são dois pontos utópicos. Não há menor condição de Zelensky aceitar essa proposta? Realmente, essa foi uma proposta para não ter como negociar. Essa proposta veio justamente um dia antes de começar a Conferência de Paz na Suíça, em que realmente, por não ter como convergir os interesses dos dois lados, a Rússia não vai participar. Então, é uma guerra de narrativas, de quem está tentando oferecer uma paz e quem não está aceitando, porque é essa a ideia que virá dessa Conferência na Suíça. Portanto, é uma proposta que é sabidamente inexequível. Não tem como a Ucrânia aceitar, principalmente retirar ainda por cima de um território que a Rússia nem controla. Então, efetivamente, é uma proposta que é somente um discurso. Professor, uma boa noite da minha parte. Mas de tudo que a gente já viu, desses dois líderes, tanto o presidente ucraniano quanto o presidente russo, é possível imaginar que esta guerra, que este conflito, se caminhe para uma solução apaziguadora, em que se chegue a um acordo determinado? Bom, enquanto o Ocidente mantiver o apoio financeiro e militar à Ucrânia, a tendência dessa guerra é continuar a perdurar por muitos anos. Como várias guerras já aconteceram por tanto tempo, não podemos esquecer a guerra do Afeganistão, que a ex-União Soviética começou em dezembro de 79 e só foi sair em fevereiro de 89. Então, foram dez anos, assim como a participação americana na Guerra do Vietnã. E outras que estão ainda em andamento. Então, a minha perspectiva é que, se efetivamente o Ocidente, em especial os Estados Unidos, mantiveram o seu apoio, principalmente do ponto de vista americano, o apoio militar e a situação no campo de batalha permanecer como está hoje, indefinida, que é a tendência, infelizmente, a acontecer, essa guerra não termina tão cedo. Professor, você falou de apoio aí do Ocidente de financiamento, teve o anúncio ali no G7, então, de mais de 50 bilhões de dólares que serão enviados à Ucrânia, que seriam de juros de ativos russos que estão congelados em bancos do Ocidente. É uma ajuda, de fato, muito grande agora que vai chegar à Ucrânia, que pode fazer alguma diferença no andamento do conflito? Não, essa ajuda financeira é para conseguir manter o governo ucraniano funcionando, que, devido às circunstâncias de uma guerra tão desgastante, tão demandante de recursos, está financeiramente completamente dependente do Ocidente. Então, essa foi uma saída que os governos ocidentais encontraram, principalmente pela incerteza do futuro do apoio americano com a eleição de novembro. Se o governo Biden permanecer no poder, essa ajuda continuará. A grande dúvida é se esse apoio continuará, ou se, caso, o ex-presidente Donald Trump seja reeleito. Então, é uma forma que esses governos estão buscando para tentar manter essa linha de suprimento financeiro para o governo ucraniano funcionar e pagando as suas contas em dia. Professor, pegando esse ponto, o quanto que a eleição americana, que será em breve neste ano, pode influenciar algo nesse conflito? A vitória do Biden, a gente imagina que seguiria na mesma. A possível vitória de Donald Trump, tem algum prognóstico que pode ser feito? Ou o Trump é tão, não digamos misterioso, mas tão diferente no modo de diplomacia que não dá para dizer o que pode acontecer? Realmente, a sua segunda hipótese é a mais aceita. Ele é completamente imprevisível, principalmente em termos de política externa. A maior aposta, e que é o que os governos europeus estão levando em consideração, até que ele já comentou em algumas entrevistas e falas, é que ele terminaria a guerra no primeiro dia que estivesse na Casa Branca, de volta à Casa Branca. O que isso significa? Retirar o apoio militar americano à Ucrânia, que é efetivamente o que está sustentando a Ucrânia, lutando, são as armas e as munições americanas. Agora, com a mudança em que teve boa parte dos políticos republicanos e algumas falas que o ex-presidente Trump teve em relação ao presidente da Câmara dos Deputados, de ter colocado pacote de ajuda em votação e esse ter sido aprovado, é que poderia indicar uma mudança que ele poderia ter em relação a essa guerra. Então, é algo que a gente só poderá ter certeza se vier a acontecer. Está certo, professor. Muito obrigada pela entrevista, uma boa noite, um ótimo fim de semana, até a próxima. Eu que agradeço. Bom fim de semana a todos. Um abraço, professor. Obrigado, professor. Obrigado, professor.